É estranho, né? Porque isso aqui não é um programa, né? Na realidade é uma desprogramação. A ideia, a proposta desse material todo aí que a gente vem compilando aí e que usa um nome só pra gente poder comunicar, pensar como possível, porque a gente não tá nem preocupado com o nome, porque a palavra não é a coisa, certo? Então, mas só pra se comunicar, a gente tem um blog lá e tem vários textos e põe os áudios pra tentar passar essa experiência que a gente vem colhendo nessa busca de tentar também compreender qual que é o sentido dessa existência. E o que a gente veio percebendo é que nós somos adultos, adulterados, adulterantes, que sofremos um processo de adulteração psicológica, já desde o seio, desde o ventre da nossa mãe. Você entra aí dentro de uma família disfuncional, de uma sociedade disfuncional, é óbvio que a família vai ter que ser disfuncional, e você vai recebendo todo o pacote de condicionamento e a gente vai se perdendo dessa natureza exata que somos, desse ser incondicionado que somos, e vamos se ajustando por medo de perder o apoio das pessoas significativas, vamos se ajustando, vamos abafando a realidade que somos, em nome da aceitação parental, social, grupal. E é óbvio que chega uma hora, tem que explodir aí em depressão. E a depressão para mim não é doença, a depressão para mim é um grito do ser que somos aí, pedindo para a gente parar de se ajustar, pedindo para ouvir a voz do coração aí. A proposta do pensar é a busca de autonomia psicológica, a busca de compreensão de si mesmo por si mesmo. A gente tem os áudios, tem os textos lá, para dar um start aí no processo de cada um, mas a gente torce para que cada um abandone o mais rápido possível todos os textos, todo o blog, todos os áudios, e que comece a virar a página do livro que é, até achar a assinatura do seu autor aí. Essa é a proposta nossa. A proposta nossa não é condicionar, a proposta nossa é justamente cada um perceber quais são os seus condicionamentos, e percebendo de momento a momento nas suas relações, nas suas atividades, na observação do que passa na sua mente, do que passa no seu sentir, no que passa nos impulsos emotivos, reativos, que é a resultante de quando essas memórias, essas projeções vêm e ficam pedindo para a gente fazer um monte de coisas. Se você não estiver ali observando atentamente, se não estiver inventariando de forma relâmpago ali, o surgimento do pensamento vai enredando a gente, torna-se uma emoção, e uma vez que entra no impulso emotivo, a gente sabe muito bem quantas insanidades que saem. Então a ideia aqui é essa, uma ideia só de compartilhar um pouco da experiência, e torcendo para que cada um jogue fora isso o mais rápido possível. que consiga ficar sentado consigo mesmo, observando o que passa em sua mente, nas suas emoções, compreendendo os medos, observando quais são as dependências psicológicas que estão atrás desses medos. O que a gente percebe hoje é que nós sofremos por causa da insuficiência interna, por causa da insuficiência psicológica. Somos adultos imaturos. O que que para mim é imaturidade? É ter uma mente que ainda é afetada pelo medo. Isso é imaturidade. A maturidade para mim é a capacidade de perceber o falso, que são as imagens mentais que produzem medo, não se identificar. E ter uma percepção e um modo de viver completamente diferente. Tem bastante material aí no nosso grupo, né? Tem as reuniões no Pautalk aí também, acho que duas vezes por semana, que o pessoal se ajuda. Tem aí um grupo aí, acho que é Telegram. Tem ferramentas aí. Tem confrades aí que podem dar uma ajuda nesse processo de abertura para o autoconhecimento por si mesmo. O importante é isso. Por si mesmo. Nós estamos cheios de voz dos outros na cabeça. Desde as pessoas do nosso tempo, as pessoas significativas, como nós carregamos na nossa mente as vozes das outras gerações. Então, tirar todas essas vozes e descobrir qual que é a nossa voz. Ninguém vai poder dizer para nós qual que é o sentido da existência. O que a gente veio fazer aqui? Qual que é o sopro que a gente tem que dar? Cada um vai ter que descobrir isso por si. E deixo o convite aí, se vocês ainda não assistiram, dê um jeito aí de assistir um filme chamado Lucy. Isso tem tudo a ver com essa proposta de retomada da capacidade cerebral nossa. Nosso cérebro funciona só uma pequena parte de tão adulterada, de tão condicionada que estão as células cerebrais. Então, esse processo aí do paradigma é um processo de depurar as células da memória nossa. Com as células da memória toda carregada de crença, achismo, tradição, marcas psicológicas, não tem como o cérebro funcionar de forma livre, plena e criativa. Por isso que a gente vive essa rotina. Por isso que a gente não consegue ver nada de original, de autêntico. Por isso que também não faz sentido a sociedade, porque a gente olha para lá e só vê mesmice. Então, se não descobrir o seu sopro, fica difícil. Quando as pessoas me falam assim, pô, estou perdido aí de mim mesmo, né? É uma bênção estar perdido de si mesmo. O que é esse si mesmo aí que nós somos senão um pacote de memórias, de achismos, de crenças, de condicionamentos que não brindaram a gente com a verdadeira liberdade do espírito humano. E nós queremos pegar isso. Não tem que deixar morrer mesmo. isso aí tem que cair por terra mesmo. Porque isso não é a realidade do ser que somos. Nós estamos funcionando com um ser condicionado, com um ser dependente. Com uma mente cuja base é medo. Cuja base é impulso para o ajustamento. Cuja base é o impulso para aceitação condicionada. Para imitação. Então, é ótimo saber que a gente está perdido de si mesmo. Tem que deixar isso perder mesmo. Ficar só vendo os ecos que vêm na mente aí, que é essa própria mente com medo, querendo ter permanência, querendo ter perpetuação. E como fala lá no décimo primeiro passo dos livros de Narcóticos Anônimos, teríamos que deixar que os pensamentos morressem de morte natural. Olha, o próprio Narcóticos Anônimos está dando de letra que a problemática é o pensar condicionado. Não é o pensar condicionado na droga química. É toda a droga cultural, parental, social que a gente colheu ao longo dos anos. E mais o peso que vem com a cultura das outras gerações. Então, é bom mesmo a gente se perder. É um favor. Deixar aí isso. Deixar aí essa estrutura que não deixou a gente saber o que é a plenitude do viver. Não deixou a gente vazio. Vazio disso. Que não somos nós. Tem que deixar isso ir. Gosto muito de uma frase. No vazio fértil do bambu que a flauta pode descobrir o seu som. A problemática maior é que nós morremos de medo de ficar vazio. Nós morremos de medo de deixar aí isso que nós pensamos ser nós e que até agora não deixou a gente saber o que é liberdade, o que é felicidade, o que é amor. O que é uma verdadeira comunhão com alguma outra forma de vida. O que é um real afeto impessoal. Não sabemos nada disso. Então, se está aí com as depressões, deixa depreciar mesmo. porque não vale a pena ficar com isso. Temos que descobrir qual que é a natureza exata nossa. Recuperar aquela essência original antes de ter sido suja pela palavra das pessoas significativas. É mais ou menos isso aí que acho que os cristãos quiseram dizer com... Se você não voltar a ser como criança, não tem como você entrar no reino dos céus. Ou no reino sem o eu. sem esse eu condicionado. Que isso deve ser o céu. Conhecer um estado natural, não condicionado, não adulterado pela cultura. é mais ou menos isso aí. Então, vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti